Olá meus amigos, minhas amigas que acompanham o canal Paraíso, sejam bem-vindos! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma armadilha para pegar ratos com garrafa pet, né? Tem um ratinho aqui que está aparecendo ali no quintal e eu vou fazer essa armadilha e se eu conseguir pegar ele eu vou mostrar para vocês. Primeiro, vou cortar essa parte aqui, ó. Onde tem essa marquinha aqui, essa marca você mede um dedo aí corta abaixo ou um dedo ou um centímetro, né? Pessoal, essa parte que é em forma de punil, você se coloca aqui, ó, para dentro. Só que, primeiro, a gente tem que cortar aqui, ó. Aí faz como se fosse uma armadilha de pegar camarão, yaba, tá? Tem algumas pessoas que para matar o rato colocam cimento na comida deles. Isso eu não faço, gente, porque vai provocar uma morte lenta do animal, é jubiar demais. Coloca gesso, aí uma morte lenta ele vai levar 20 ou 30 dias para poder morrer, é muito sofrimento. E aí, se eu me dar um dedo ali no rato ali no quintal, na lavanderia, eu vou ver se eu consigo. Essa parte é em forma de punil, vai ficar na parte de dentro da garrafa pet, ó. Aí fixa. Não é. Se você quiser, você coloca uma fita ou grampeador de papo, grampeia aqui, eu coloco um clips, né? Aí ele, quando ele for entrar aqui, ó, ele entra, mas não consegue sair. Eu vou colocar essa armadilha ali no quintal, hoje à noite. E se eu conseguir pegar um rato, eu vou mostrar para vocês, tá? Veja, pessoal, eu fiz a armadilha, né? Coloquei aqui no quintal, né? Aqui na lavanderia, um ratinho aqui perturbando essa armadilha para pegar ratos. Eu fiz de garrafa pet e pegou um ratinho, viu? Olha ele aí, ó. Tá vendo, pessoal? Aqui eu mato a cobra, mostro a cobra e o pau. Tá vendo, ó? O ratinho. Coloquei pão dentro da armadilha. Pessoal, eu fiz a armadilha de garrafa pet para pegar ratos e coloquei aqui no quintal, né? Precisamente na lavanderia, que tem um rato aqui perturbando. Aí eu falei para vocês quando se pegasse rato, eu ia mostrar. Ah, eu estou mostrando aí, ó. Armadilha de garrafa pet, né? Olha, ele entra, mas ele não consegue sair. É um rato novo, né? Aqueles ratinhos pequenos. Aqui, gente, eu mato a cobra e mostro a cobra e o pau, né? Armadilha de garrafa pet para pegar ratos. Você pode deixar ela em pé, viu? O que ele entra dentro. Não sei como o diabo ele consegue entrar, porque a garrafa é bem lisa. Veja, pessoal. Armadilha para pegar ratos de garrafa pets, né? Coloquei aqui no quintal, precisamente na lavanderia, né? A lavanderia fica já no final do quintal. E tem um ratinho aqui perturbando. E eu fiz essa armadilha de garrafa pets para pegar ratos. E peguei um ratinho, viu? Coloquei pão dentro da armadilha. E peguei um ratinho. E estou mostrando para vocês. Funciona, viu, gente? Só é saber fazer ela direitinho. Tchau. Tchau.